Ei, olá loja parceira! Vender produtos Coca-Cola junto com seus pratos pode aumentar seu ticket médio em até 45%. Muito bom, não é? Então, não deixe de tirar proveito dessa parceria. É só você cadastrar corretamente os produtos Coca-Cola original ou sem açúcar no seu cardápio que os clientes poderão usar os vouchers do Clube iFood na sua loja. Gostou dessa dica pra vender muito mais? Curte esse vídeo e deixe o seu comentário. A gente quer muito saber a sua opinião. Ah, e compartilhe esse conteúdo com mais parceiros também. iFood, juntos a gente alimenta os seus planos!